Olá aluno, professor Jefferson Rocha e mais uma aula do curso de editor, não, o mini curso na verdade. Bom, o que significa aqueles arquivos .save? Não sei se você já viu, né? Você vai lá, cria, tá digitando alguma coisa e tal, aí no seu, do nada assim, no seu diretório, você vai ver um outro dia, alguns minutos depois, alguns segundos depois, tem um arquivinho chamado arquivo, por exemplo, .save, né? Ou nano, deixa eu botar assim, ou nano.save. O que significa esses .saves aí que o nano cria? Basicamente, é um escape isso aí, tá? O buffer, por exemplo, você tá lá com o buffer aberto, com o nano aberto e tá digitando, né? Perceba que eu não botei nenhum nome aqui, tá? NewBuffer, então tá salvo na memória. Eu tô aqui digitando, né? Meu texto preferido, lalala, ppp, ggg e tal, 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 tá? Tô aqui digitando de boa. Aí, de repente, pô, você fecha sem querer e sem salvar o arquivo, né? Você tinha lá um texto enorme lá feito e do nada fecha, fecha assim um arquivo e putz, fechei meu arquivo. Aqui no caso, ó, no i3wm, se eu apertar, o meu kbind é alt, shift, q, ele fecha esse terminal aqui, né? Ó, fechei, tá? Vou abrir um novo, ls, olha lá, ó, nano.save. E se eu abrisse nano.save aqui, olha lá o meu texto. O que acontece? É um buffer de escape, tá? Então, quando ele, ele, é como se fosse assim, como se fosse uma caixa d'água, né? Ele tem lá o limitador dele, né? A boia, que chamam na caixa d'água. Quando, se o, a boia, a boia serve pra não vazar água pra cima, né? Pra não escorrer água. E aqui é a mesma coisa. Quando a memória tá cheia, por exemplo, né? A memória, por exemplo, do computador, você tem 1 GB de memória e a sua memória lotou. Ou quando você dá um SIG RUP, ou um SIG Q, por exemplo, no nano, ou fecha, né? Ele vai salvar, ele vai, esse buffer, ele vai transbordar. E ele vai transbordar para onde? Ele vai transbordar para um arquivo de texto, tá? Então, é basicamente isso que acontece, né? Se a gente não salvar, por exemplo, aqui, ó, nano.save. Vou remover de volta. Vou criar um outro arquivo O, tá? Agora vai ter nome. Tô digitando aqui, papapá, blá, blá, blá. Então, eu tô digitando aqui, né? Digitando, fazendo meu texto, meu, tá, tal. E beleza, salvei. Ctrl S, ó, beleza. Rot, quatro lines, né? Então, eu salvei aqui no salvar apenas. Ctrl, salvar como? Ctrl S, salvar. Salvei, beleza. Aí eu continuei aqui editando. Aí chegou, chegou, chegou meu irmão. Ele, ô, Jarson, sai desse computador, ele sei o que. Ah, vamos lá. Então, peguei e fechei aqui. Ctrl K, né? Lembrando que eu tenho novas linhas agora. Ctrl K, fechei e saí. Quando eu retornei pra você, putz, o meu texto. Ah, meu texto tá, tá aqui. Nano O. Pô, mas eu tinha escrevido 60 linhas a mais e agora? O Nano criou um arquivo pra você. Olha lá, ó. O.save. Então, Nano, O.save. E olha lá, ó. O meu, o meu, o restante do meu texto tá lá, tá? Então, esse buffer aí é um buffer de escape, né? Que a gente pode chamar. E quando ele, lembre-se da boia da caixa d'água. Ela vai, ela não vai permitir que a água escape, né? E é basicamente isso que acontece. Se chegar e escapar, né? O buffer, se o buffer se sentir ameaçado, né? Como, por exemplo, a memória do computador cheia, ou um SIG RUP, ou um SIG Q, ou, né? Se, por exemplo, você fechar ali um negócio sem querer, ele vai transbordar esse buffer. E ao invés de agora estar na memória, ele vai pegar e enviar para um arquivo de texto, tá? Basicamente é isso. E, Gervos, posso desativar esse OpenSave? Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo você remover esse, essa, essa funcionalidade, porque é complicado, né? Ele serve para ajudar a sua vida e não atrapalhar. Ah, Gerson, mas fica querendo se o ponto save, é sinal que você está fechando ali. É errado, né? Então, se você pegar e digitou, deu um CTRL aqui no I3WM, Alt, Shift, Q, ele vai estar lá, ó, nano.save, né? Quando ele não tem, ó, aqui ele tem a nome, mas se eu pegar e escrever no buffer, simplesmente, né? Ó, e não salvar, ele vai dar um nano.save. Quando ele está salvo no disco e você fecha sem querer, ou algo do tipo, ou fica sem memória, ele vai transbordar esse buffer e vai enviar para um arquivo de texto. No caso aqui vai ser genérico, né? Vai ser nano.save, no caso, se não tiver nenhum nome, tá? Então isso serve para ajudar a sua vida, tá? Não serve para atrapalhar. Então não nos habilite, prefira deixar habilitado, fechou? Essa foi mais uma aulinha. Eu disse para vocês que sempre vai ter um, provavelmente eu sempre vou estar incrementando esse curso. O curso já terminou, só que eu vou estar sempre incrementando aí para ajudar mais você, tá? Muito obrigado por ter essa aula e até a próxima. Fui, um abraço aí.